Galera, já cheguei aqui no cliente Não sei se eu falei, mas Instalei umas máquinas nesse prédio aqui Quatro máquinas Foram duas Daikin e duas Fujitsu E aí o que aconteceu? Tem 30 dias, 40 dias mais ou menos Aí o cliente me ligou ontem Que tem uma máquina da Fujitsu Com um código de erro que é O timer 5x E o power 3x De acordo com o manual que eu recebi Da Fujitsu, que eu fui num treinamento deles Antes da pandemia É o botão de reset Aquele botãozinho que geralmente toda evaporadora tem Ele pode estar travado, está em curto Ou coisa desse tipo É estranho porque É um push button Quem trabalha com eletrônica Que já teve a oportunidade de pegar um daqueles na mão É, sabe que Ele tem uma mola bem forte, né Não teria como O cliente não andou mexendo naquela Ele tem certeza absoluta De qualquer forma Eu gostaria que vocês acompanhassem aí Essa manutenção Para a gente descobrir junto O que está acontecendo aqui, beleza? Olha só galera Cheguei aqui no cliente E esse é o código de erro Tá vendo? Timer Pisca 5x E o power 3x Então de acordo com o manual de manutenção Da própria Fujitsu Isso daqui tem a ver com esse botãozinho aqui Se esse botão ficar pressionado por 30 segundos ou mais Aí começa a aparecer isso Ou pode ser também umidade Ou pode ser curto circuito nele Pode ser Que aí já seria um problema na placa, né No microcontrolador Tá? Ela está funcionando normalmente Pelo menos no ciclo quente aqui Está de boa Agora eu vou estar tirando a carenagem dela Vou estar desenergizando aqui A evaporadora, né Vou desligar o disjuntor lá E ainda tirar os dois fios aqui O L e o N E fazer um teste de continuidade No botãozinho aí Olha só pessoal Tirei a caixa aqui Aqui tem duas placas, né Que é a placa de controle Que fica aqui dentro A Fujitsu tem o hábito de chamar A placa de controle E o que a gente chama de interface, né Que é onde fica o receptor aqui, né Não isso aqui Isso aqui é um sensor de presença Tá? Estou com ela aqui, ó Ó É aqui que fica o receptor IR Aqui, ó Receptor IR Não tem, não tem É... Não tem circuito aqui Não tem componente de controle aqui Não tem microcontrolador Não tem CI Não tem nada aqui É só trilha mesmo Tá? Muito simples Aí tem um capacitorzinho perdido aqui só Tá? Então aqui tem um chicotezinho Que se comunica com a placa de controle E o que o código de erro quer dizer aqui, ó No manual Seria curto nesse botãozinho aqui, ó Que é o reset É um push button que a gente chama, né E aqui do outro lado, ó Tem as duas soldas dele aqui, ó Então você pegando aqui o... O multímetro em continuidade Não poderia dar continuidade aqui, né Nesse caso não tá dando Quer ver? Segura aqui Olha só Tô encostando aqui, ó Agora se eu pressionar a placa O botão vai pressionar, ó Olha só Percebe? Quando eu aperto Ele pressiona Então ele fecha o contato Como se fosse um interruptor Isso aqui Não tem... Não tem segredo Tá? Então aqui na indicação aqui Da resolução Troque A placa principal Ou a placa indicadora Essa é a placa indicadora Que eles falam Nesse caso aqui O cliente vai acionar A autorizada Tá na garantia Pra eles virem aqui E trocar Essa ou as duas Por caso Ó, pessoal Reconectei tudo agora Mas o código Não some Compensação funciona Ó Você aperta aqui, ó Ela não bipa Não faz nada Normal seria ela Bipar e resetar Mas ela não obedece Significa que tem Algum problema Na placa de controle Isso aí Pô, pessoal Tô indo embora É... Dois conselhos Que eu deixo pra vocês O primeiro Faça a instalação Dentro dos padrões Do fabricante Por quê? Você vê Fujitsu, né? É a mais top Das tops Do mercado A mais cara também Mas não é perfeita Vocês viram aí, né? Dois... Não tem nem dois meses Que eu instalei Beleza? Faça a instalação Dentro dos padrões Do fabricante Ok? Porque Dá um probleminha desse A assistência técnica Vem Procurar defeito Na instalação De repente De repente O cara acha Lá na condensadora Um detalhe Que não tem nada a ver Mas tá em desacordo Aí o cara vai falar o quê? Ah, não Sua instalação A gente não pode mexer não Porque esse item aqui Tá em desacordo Não tem nada a ver Com aquele problema Mas os caras vão falar isso É... E o segundo conselho Que eu deixo pra vocês Não deem Uma de herói A máquina não tá na garantia Cara, vem Faça o que você pode fazer E passa o... A batata quente Pra mão da autorizada Lá, patrão Não tem nada a ver Com o meu trabalho Tá aí Mostrei pra você Inclusive Cadê? Tem uma postila aqui, ó Da Fujitsu Né? Antes da... Tá vendo? Antes da pandemia Eu fui num treinamento No prédio deles Aqui em São Paulo Lá na Faria Lima Ficamos o dia inteiro lá E no final A gente ganhou Essa postila aqui, ó Tá? Passo a passo Todos os erros Da Fujitsu Inclusive Se você quer ganhar Uma dessas Só que em PDF E outras também Eu separei Mais ou menos Uns 200 É... Uns 200 erros Diferentes Tá? Uns 200 defeitos Diferentes Eu separei pra vocês Tá aqui, ó No link Na descrição Clica Deixa teu e-mail Teu número de WhatsApp O teu nome Certinho Que eu vou te mandar Na verdade O sistema vai te mandar Automaticamente Um acesso ao Google Drive Quando você clicar Se você já tem Conta no Google Drive Provavelmente vai pedir Lá o seu e-mail Se não Já vai abrir direto Você faz download Enfim Tá? Tem essa apostila Aqui Na versão PDF E tem várias outras Também Tá bom? Tá aqui na descrição Eu vou deixar Também no destaque Aqui no primeiro Comentário Beleza? Se não é inscrito Se inscreve Deixa seu like Compartilha Segue eu também Lá no Instagram Tá aqui embaixo Minhas redes sociais Tá? Falou Abraço Tchau